Dia 7 de abril é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A data foi instituída como uma iniciativa para chamar a atenção para os problemas causados pelo bullying e estimular a reflexão sobre o tema. Mas durante todo o mês é trabalhado a conscientização ao bullying e ao cyberbullying. O bullying é caracterizado por agressões intencionais e repetitivas que ocorrem de maneira física, verbal e ou psicológica contra uma pessoa. Embora seja uma prática mais comum nas escolas, a situação pode acontecer em diferentes contextos sociais, como universidades, ambiente de trabalho e também núcleo familiar. Inclusive, uma criança que vive num clima de desrespeito e assédio dentro de casa tende a ser agressora, oprimindo os colegas. É necessário lembrar que nem sempre esse problema aparece na forma de um molho roxo ou de outros tipos de hematomas. Além disso, às vezes, um apelido aparentemente inofensivo pode gerar danos irreparáveis no alvo da ofensa. O bullying é uma agressão física e psicológica vindo do agressor. Ele é de forma contínua, muitas vezes causado sem motivação alguma, no caso. E os efeitos psicológicos que o bullying pode ocorrer na vida desse indivíduo causando insegurança e fazendo com que esse indivíduo se sinta incapaz de realizar algumas tarefas simples no seu dia a dia. Seja apresentar um trabalho ou no decorrer da sua vida adulta, no decorrer da sua vida profissional. Outro efeito também é a ansiedade, crise de ansiedade, crise de pânico ou até mesmo depressão. Levando também a prejuízos maiores, como a tentativa de suicídio ou a concretização desse ato. O isolamento, as humilhações e a forte sensação de medo proporcionam impactos a longo prazo nas vítimas do bullying. Baixa autoestima, insegurança, ansiedade, estresse, ataques de pânico e depressão são alguns exemplos. Os pais, eles podem reconhecer desde criança, né? Quando essa criança, ela fica, ela é extrovertida, ela gosta de compartilhar o seu dia a dia, compartilhar o que aconteceu no seu ambiente escolar, as tarefas que ocorreram, as brincadeiras. E essa criança, ela começa a vir para casa e ficar mais introspectiva, mas não se comunica tanto com a mãe como ela se comunicava antes. Se isso for recorrente, isso pode ser, sim, um exemplo que ela possa estar sofrendo bullying, né? Que ela possa estar passando por isso. Em adolescentes, os adolescentes, eles ficam mais retraídos, né? Eles ficam mais na deles. Então, pode dar como um ar de chato. Ah, ele não gosta de socializar, mas isso pode ser um dos fatores que os pais podem observar com adolescentes, né? Essa retraição, esse ficar mais apático, mais inseguro, não gostar de frequentar a escola, né? Se isso for recorrente. O Brasil tem maiores índices de violência escolar, sobretudo pelo bullying, que é uma atitude negativa, repetida e com desequilíbrio de poder, que pode ser status social, força física ou acesso a informações constrangedoras. De acordo com o Instituto Abrace Programas Preventivos, 86% dos pais irresponsáveis por jovens e idade escolar disseram que seus filhos já sofreram bullying alguma vez. Apenas 46% acham que a escola de seus filhos leva o bullying a sério e 61% dizem que seus filhos se preocupam com o bullying. Em pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 40% dos estudantes adolescentes admitiram já ter sofrido com o bullying. A lei de número 13.185, em vigor desde 2016, classifica o bullying como intimidação sistemática quando há violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros. É importante primeiro diferenciar o cyberbullying do bullying. O bullying é um ato de difamação, perseguição, humilhação daquela de alguém, às vezes com a intenção de causar prejuízo direto ou indireto. E o cyberbullying é tudo isso que eu falei, só que no meio digital. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com as redes sociais, se imagina que a internet é terra sem lei. E é muito diferente disso. Aquele que causa prejuízo ao outro, ele responde tanto na esfera penal como na esfera cível. Hoje, muito embora não existe uma lei, um artigo do Código Penal que fale sobre o bullying ou do cyberbullying, que é na via digital, aquelas pessoas que cometem ato de humilhação, de perseguição, de difamação, injúria ou calúnia, ele vai responder criminalmente. E aí vai depender do fato. O bullying pode acontecer no condomínio, na vizinhança, em grupos ou agremiações esportivas. Mas o local onde mais acontece esse tipo de crime é na escola. Fatores sociológicos e psicológicos explicam esse fenômeno. É na escola onde os jovens passam grande parte de seu tempo e interagem com o maior número de pessoas. Também é na escola o lugar onde os reflexos da sociedade fazem com que se crie uma espécie de micro-organismo social, que tende a recriar a sociedade em um espaço menor e isolado. A sociedade em geral é agressiva e excludente e esses fatores tendem a se repetir entre os jovens no âmbito escolar. Nós sabemos que o bullying, infelizmente, é uma prática recorrente e que não foge do ambiente escolar. No ambiente escolar é muito comum a gente acompanhar algumas brincadeiras, na verdade que não são brincadeiras, algumas ações que podem gerar constrangimento entre os próprios alunos. E muitos não conseguem entender ou não sabem lidar com determinados tipos dessas brincadeiras, que são os bullying, que ele pode ser verbal, pode ser físico. E isso vai gerando comportamento, vários tipos de comportamento. Desde a questão da baixa autoestima, a questão da ansiedade, da depressão, isso vai depender muito de todo o aporte emocional que cada criança ou adolescente possui. Então, assim, ainda é uma prática que ocorre nas escolas e que prejudica de forma bem acentuada no comportamento, no contexto das emoções dos alunos. Para isso, primeiro, a escola, como um grupo secundário, ela pode, sim, orientar, acompanhar, mas é necessário também que a família, enquanto grupo primário, que cuida desse adolescente, dessa criança, também esteja atento aos sinais. Obrigado. 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 Obrigado.